Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, centro da nossa experiência aqui na Praça Amado Bahia, Coronel Bahia. Aqui já totalmente modificada, nova praça. Aqui cenário histórico. Aqui a Igreja Matisse, São João Batista, no passado, na sala da Conceição da Mata. Aqui a nova torre do Cine, do Cine com a Torre, né? Na modernidade do século XXI, inaugurada há poucas semanes. Também aqui vai ser o cenário para os festejos do 7 de setembro. Aqui na cidade de Maçã de João, a cidade de Bessara de Povoações Nordestinas. A Casa da Cultura, antigo Mercado da Farinha, já cantado de veste e prova. Hoje, Casa da Cultura, a ACM, senador ACM, inaugurado no governo da prefeita Márcia. Aqui também, o cenário sendo preparado para o desfile de cívico 7 de setembro. Aqui na Praça Amado Bahia, o novo ponte, né? Os festejos cívicos e também sociais e tradicionais aqui do município. Estimação de uma parte da recrutação da cidade da Praça. Aqui a galera da Praça Amado Bahia, com certeza. Tchau, tchau.